Miserere nobis Ora, ora, pronóvis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Já não somos como na chegada Calados e magros, esperando o jantar Na borda do prato se limita a janta As espinhas do peixe de volta Pro mar As espinhas do peixe de volta Pro mar Miserere nobis Ora, ora, pronóvis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Tomara que um dia de um dia seja Para todos e sempre a mesma cerveja Tomara que um dia de um dia não Para todos e sempre metade do pão Tomara que um dia de um dia seja Que seja de linho a toalha da mesa Tomara que um dia de um dia não Na mesa da gente tem banana e feijão Miserere nobis Ora, ora, pronóvis É no sempre, será, oh ia, ia É no sempre, sempre, serão Já não sonhos como na chegada O sol já é claro Nas águas quietas Do mangue da raça Do mangue da raça